Hoje o comentário vem do nosso amigo e seguidor, Vitor Rodrigues. Olha o comentário dele que interessante. Ele comenta assim, nenhum alimento fará efeito na hora da baderna. A comida precisa ser digerida, metabolizada, para fazer efeito. E isso não acontece na hora. Você está certo, meu amigo, na sua teoria. Mas posso ajuntar a sua teoria com um pouquinho da minha prática e fazer dar certo? Então vem comigo. Mas antes, você que não me segue, já começa a seguir, dá essa moral. Curte, comenta e compartilha o vídeo com um amigo para ele ficar sabendo disso também. Até porque a dica está aí. Aprende quem quer. A questão da digestão do camarada vai variar muito. Porque vai depender de alguns fatores. Como consistência dos alimentos, quantidade, composição e mastigação. De forma geral, uma digestão leva em média para acontecer de 2 a 3 horas. Se falarmos de baderna, cara, esse é o tempo ideal, né? Ninguém fica menos de 2 horas numa baderna. Não vai querer sair de lá menos de 2 horas numa baderna e falar que é o rei, né? Falarmos de torneio, cara, é o tempo essencial para o pássaro que chega numa final, beleza? E o que ele precisa é, de novo, de um reabastecimento ali de todas as suas propriedades e nutrientes, beleza? E isso vai justamente acontecer na digestão e agora está sendo metabolizado. Falei para você que ia dar certo, cara? Confia, irmão. Muito obrigado pelo seu comentário. Deus te abençoe. Tamo junto. Um forte abraço. E, ó, até o próximo.